Mais uma vez, parabenizar a todos os colegas, conselheiros e gestores de Previdência. E me permitam, doutor Alex e doutor Narno, falar 30 segundos sobre o nosso seminário subbrasileiro lá da AGIP, lá em Gramado. Nós queremos fazer um seminário extremamente propositivo, afirmativo, positivo. Lá no seminário subbrasileiro, e eu sei que a maioria do país nos considera um pouco polêmico, mas nós precisamos polemizar mesmo, precisamos levantar polêmica a respeito da Previdência. Nós entendemos que a Previdência tem solução, que a Previdência é viável. Nós acreditamos na perenidade do sistema, e nós todos somos conselheiros, eu não fujo à regra. Nós precisamos nos preocupar com isso, precisamos discutir. Doutor Alex, doutor Narno, nós queremos lá em Gramado ampliar a discussão das reformas. Nós queremos discutir as reformas que precisam ser feitas nesse país, e não cada pouco se falar em reforma de Previdência, Previdência como se isso vai resolver o problema dos Estados e do país. Nós entendemos que as reformas precisam ser mais profundas e estruturais. Nós queremos falar lá no nosso seminário, levantar essa questão de reforma do Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, dos gabinetes dos deputados estaduais e federais. Nós queremos falar sobre a desoneração que fez com que o governo federal retirasse recursos do FPM e fizesse benesse à custa dos municípios e dos estados. Se esse dinheiro estivesse na nossa conta, nós teremos recursos para suportar aquilo que o doutor Narno vai falar agora, que é cálculo atuarial, déficit atuarial. Se fala em déficit, mas não se fala o quanto o Tesouro Nacional deve para os municípios e os estados. Eu fiz um cálculo, doutor Narno. Linearmente, se nós considerarmos todo o dinheiro que foi retirado do recurso que compunha o FPM, linearmente, cada município desse país receberia, teria crédito no governo federal em torno de 120, 130 milhões de reais. E isso nós queremos tratar lá em Gramado, porque se esse recurso estivesse nas nossas coisas, nós não teríamos problemas de déficit, nós não resolveríamos o problema da Previdência. Queremos tratar sobre esses assuntos. Eu sei que hoje aqui o assunto é atuária, mas nós estamos com um problema de déficit. E nós queremos tratar desses assuntos. Doutor Narno, com o senhor. Ao final, então, o doutor Alex também fará uma pequena intervenção. Boa sorte, muito obrigado por se fazer presente. Aplausos. 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 Aplausos.